Eu estava vindo de várias viagens, estava um calor danado em São Paulo, aquela coisa. Cheguei de várias viagens, cheguei no aeroporto de Congonha, entrei no táxi. E quando eu estou estressada, quanto mais estressada eu estou, mais cansada, mais nervosa eu estou, eu tenho que brincar. Quando eu brinco, eu relaxo. Então, eu entrei no carro, cheia de mala, o homem meio grosseiro, entrei no carro, daí eu falei assim, e o cara deixou os vidros abertos. Eu falei assim, moço, não tem ar-condicionado? Eu falei, moço, não tem ar-condicionado? A senhora não viu, acabaram de roubar. Daí eu fiquei quieta, estava nervosa. Mas eu não me dei por satisfeita, porque eu acho que ninguém tem que ser assim, né? Vamos ver se eu consigo melhorar esse cara, se eu sou a Leila Navarro, Viagra Empresarial, vamos ver. Não, como é que é o seu apelido? Viagra Empresarial. Eu falei para ele assim, Me diz uma coisa, você podia ligar o rádio? A sala não viu que não está funcionando? Quebrou. Eu falei assim, não, o senhor não viu. O que é que é? Eu não estava aguentando. Mais uma chance. Eu falei assim, moço, o senhor sabe contar piada? Ele falou, não sei não, senhora. Eu falei, moço, o senhor sabe cantar? Ele falou assim, não sei não, senhora. Que pena, se eu soubesse cantar, eu pagava 10% a mais na corrida. Eu falei assim, moço, o senhor sabe contar piada? Eu falei, não sei não, senhora. Eu falei, que pena, se você soubesse, eu contava, eu pagava 20% a mais na corrida. Passou um tempo e falou assim, dona, lembrei de uma piada. Ele me contou uma piada tão sem vergonha, gente. Valeu os 20%? Não, não valeu, mas a gente ficou amigo, valeu que a gente ficou amigo. Ele disse que ele estava na Avenida Paulista, passando, jogaram um cagato. Sabe aquela tartaruginha pequena? Jogaram um cagato em cima da cabeça dele. Ele falou assim, joga a mãe. Olha que piada mais sem graça. Mas eu paguei. Você nem achou engraça se ia entender. Essa foi a piada, você não entendeu agora? Joga a mãe, que é ótimo. Então, eu acho que as pessoas, ninguém acorda e fala assim, vou ficar de mau humor, vou me quitar com todo mundo, vou ficar com úlcera. Ninguém acorda e faz isso. Mas a pessoa não sabe como sair disso. Aliás, você falou uma coisa muito interessante. Isso é uma escolha. É. De cada um. A pessoa entra nessa vibe e não sabe como sai. Então, como sair dessa vibe? Você tem que perceber que você está. Porque às vezes as pessoas falam na sua volta que você está, mas você já se acostumou tanto com isso que você nem acha ruim isso. Eu me lembro que... É a minha característica. Eu sou assim. As pessoas falam. É verdade. Já aconteceu comigo do jeito que eu sou. Vocês estão me vendo aqui, mas um filho meu falou assim, mãe, você está brava? Eu falei, não estou. Por que você está com essa cara? Então, às vezes você está... Você para em algum lugar. Como você pensou? Você se preocupou com alguma coisa? Daí você nem está mais pensando naquilo, mas você fechou a sua atenção. A sua musculatura parou naquele lugar, embora a gente esteja fazendo outra coisa. Se a gente faz, a gente entra muito no automático e a gente vai perdendo. Eu acho que é bom ter uns espelhos. Porque ninguém olha para o espelho e faz... Você olha para o espelho e sempre dá um sorriso para você. Não é ajeitado. Ninguém é. Ninguém faz cara feia para o espelho. A gente olha para o espelho e faz uma cara boa para a gente. Então, ter espelho esperto. Mas eu acho que tudo é o autoconhecimento. Então, primeiro se perceber, conseguir perceber que tem alguma coisa errada aqui ou que eu preciso ajeitar alguma coisa. E depois que eu percebo, o que eu posso fazer? Ah, sim. Por mim mesmo. Não, daí você pode mudar. Uma vez que você percebeu, você pode mudar. A primeira coisa que você pode mudar é mudar a postura. Porque o mau humor, a tristeza, até a raiva. Todas as emoções têm uma postura junto. Física? Física. A raiva, a raiva, a tensão, a ira... Estou até me ajeitando aqui, por exemplo. Traz você para frente, é uma tensão, é o corpo para frente, é para agir. Que não é ruim, se você for para agir. Mas se você ficar o tempo inteiro ali, você está aqui que você fala, nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, quando você volta aqui nesse lugar, você vê. Agora, a risada, a alegria, onde é que está? Ela está em um lugar mais afrouxado. É uma coluna ereta, uma respiração solta, a cabeça sobre o corpo. Essa é uma coluna ereta, um lugar mais afrouxado. Obrigado.